Música Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo e hoje estamos aqui no canal do Sertão que fica no município do Senador Rui Palmeiras, no estado das Alagoas e esse canal ele vem do Rio São Francisco, começando próximo à cidade de Paulo Afonso só que nas margens do rio que fica aqui já do lado do estado de Alagoas então ele vem de lá e vai até a cidade de Arapiraca então como podemos ver, esse trecho aqui já está pronto ainda não está com a capacidade completa de água mas vai beneficiar muito a população que vive aqui nas margens do canal inclusive já tem muita plantação de milho, plantação de batata, de macaxeira, de mandioca então está beneficiando bastante o pessoal que mora nesse trecho então nós podemos ver que a obra está próximo de finalizar inclusive só falta dois lotes até chegar à cidade de Arapiraca estou aqui em outro trecho do canal que nessa ponta é a região Arapiraca a região Arapiraca de Itália a região Arapiraca de Itália e como eu disse, a população que vive nas margens do canal está se beneficiando plantando, plantando milho, plantando capim para os animais bem como outros tipos de cultura vamos dar mais um giro aqui nas margens do canal essa região que eu estou aqui é muito seca no verão então esse canal além de beneficiar a população de Arapiraca está beneficiando todo esse povo que mora nas margens do canal deixando você apreciar um pouco essa imagem aqui do sertão das Alagoas no canal do sertão e aqui essa tubulação é justamente para a captação da água para fazer a irrigação aqui próximo do canal como podemos ver aqui então pessoal se vocês gostaram do nosso vídeo aqui do canal do sertão deixe seu joinha deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho um abraço a todos e até o próximo vídeo do e ous 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 Obrigado.